Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, esta é uma videoaula da nossa disciplina de microbiologia e conservação dos alimentos. Como no momento a gente não está podendo realizar as aulas presenciais, é justamente pela ação de um micro-organismo, que é um vírus, né, coronavírus, e se fala bastante nisso atualmente, né, um vírus, um micro-organismo. Então, esta videoaula é uma pequena introdução à microbiologia e aos principais tipos de micro-organismos, né. Então, eu vou procurar usar uma linguagem bastante simples, focar nos conceitos principais, e depois os conceitos mais aprofundados, as leituras complementares, vocês façam nos livros, em sites, na internet e em outras fontes de pesquisa, né. Então, como eu já havia dito nessa aula, então, vai ser uma pequena introdução à microbiologia, né, e falar quais que são os principais tipos de micro-organismos, né. Então, para começar, o que seria microbiologia? Então, a palavra microbiologia, ela vem da junção de três termos, micro, que significa pequeno, bio, que significa vida, e logia, que significa estudo. Então, o significado da palavra microbiologia nada mais é do que a ciência que estuda os micro-organismos, né. Então, a microbiologia, ela não é uma ciência isolada, ela é uma ciência dentro da biologia, que estuda, então, os micro-organismos. E dentro da própria microbiologia, nós temos ainda áreas específicas, né. Nós temos a microbiologia de alimentos, que é o foco dessa disciplina, que vai estudar os micro-organismos que estão relacionados a alimentos. Ainda tem a microbiologia médica, por exemplo, que vai estudar os micro-organismos que causam doenças. Existe ainda a microbiologia ambiental, que vai estudar os micro-organismos de importância ecológica e assim por diante, né. O que é importante vocês gravarem aqui, que a microbiologia, então, é a ciência que estuda os micro-organismos. E, mais especificamente, a microbiologia de alimentos, ela é a ciência, então, que estuda os micro-organismos que estão relacionados a alimentos, né. Os micro-organismos, eles foram descobertos há mais ou menos três séculos e meio, né. Então, é um tempo já relativamente longo que a humanidade tem conhecimento da existência destes organismos, né. Aqui, só para reforçar, dependendo de onde vocês forem ler, vocês vão encontrar os dois termos. Tanto a palavra junto, como separado por hífen. Ambas as formas estão corretas, tá. Segundo a última revisão da língua portuguesa, se admite essas duas formas. Então, vocês podem optar ou escrever junto ou separado por hífen. Tanto faz, né. E, de forma bem didática, de forma bem simples, o que são os micro-organismos? Então, como o próprio nome diz, eles são seres vivos que, basicamente, são invisíveis a olho nu, né. A palavra micro-organismos, se você analisar micro, vem de pequeno e organismos vem de seres vivos, de organismos vivos. Então, são seres vivos bastante pequenos, né. De forma geral, os micro-organismos, eles são invisíveis a olho nu. E vocês podem perceber aqui que eu coloquei um asterisco, né. Porque isso não é uma verdade absoluta. Você tem alguns tipos de micro-organismos que são possíveis de serem visualizados a olho nu, certo? Mas, de forma geral, a grande maioria dos micro-organismos não é visível a olho nu, certo? Uma outra definição, a gente poderia dizer que são seres vivos microscópicos, que só são visíveis pela utilização de um microscópio. Por exemplo, aqui vocês conseguem ver um microscópio óptico, que é o tipo de microscópio que nós temos no laboratório. E se você olhar um tipo de micro-organismo, que são as bactérias, você vai ver algo como essa foto aqui, né. Pequenas bolinhas, digamos assim, ou algumas bactérias até são alongadas. Você vê, então, os micro-organismos, tá. Então, entendido o que são micro-organismos, é importante frisar que existem vários tipos diferentes de micro-organismos. Então, micro-organismo não é tudo a mesma coisa. Existem tipos muito diferentes de micro-organismos, tá. Os principais tipos de micro-organismos, quais que são? Temos vários tipos, né, mas os principais são as bactérias, os fungos, os vírus, protozoários, parasitas, nesse caso parasitas multicelulares de animais, e também um tipo de alga, que são as algas unicelulares, tá, pessoal. Então, estes são os principais grupos de micro-organismos. E eu coloquei as bactérias, os fungos, em azul, porque relacionado a alimentos, são os micro-organismos mais importantes. Não quer dizer que outros micro-organismos não sejam importantes na área de alimentos, mas bactérias e fungos têm uma importância maior, né. Essa foto aqui eu já havia apresentado para vocês, é uma microfotografia eletrônica da ponta de um alfinete, mostrando a contaminação com uma amostra de bactérias, que vocês conseguem ver aqui, né. Então, para vocês perceberem que realmente as bactérias, elas são muito, muito pequenas, né. Antes de passar explicando um pouco das características de cada tipo de micro-organismo, só relembrando um conceito fundamental de célula, né. Então, o que é a célula? Na verdade, a célula, ela é a unidade básica que compõe os seres vivos. Então, aqui tem uma fotografia de uma lâmina de microscópio mostrando células de cebola. Então, esses pequenos compartimentos, na verdade, são as células, né. Esse pequeno pontinho azul aqui são os núcleos das células, né. Então, se a gente for fazer uma comparação, as células, elas, na verdade, são como os tijolos da parede, né, de um organismo. Então, a junção de várias células é a que compõe os seres vivos. Eu já havia comentado em aula para vocês, né, que, por exemplo, um ser humano é formado de aproximadamente 10 trilhões de células, né. Então, a célula, ela é a unidade básica da vida, né, a unidade básica que forma os seres vivos. Aqui vocês podem ver, então, uma célula vegetal, tá. Aqui o esquema geral de uma célula animal, tá, com as suas várias estruturas internas, suas organelas. E aqui uma outra célula, que é uma microfotografia de uma bactéria, né. Então, os micro-organismos, de forma geral, também são formados por células, né. Agora, antes da invenção do microscópio, não se sabia que os seres vivos eram formados por células. Então, lá em 1600 e pouco, quando o Robert Hooke observou pela primeira vez um pedaço de cortiça no microscópio, ele observou que, na verdade, os seres vivos, eles são formados por essas pequenas estruturas que passou a se chamar, então, de células, né. E, de forma geral, os micro-organismos também são formados por células, com uma única exceção, né. Voltando aqui, os vírus. Os vírus, eles são micro-organismos acelulares. O que isso significa? Que eles não são formados por células, certo. Posteriormente, a gente vai ver mais detalhes disso daí, né. Então, falando rapidamente das bactérias. As bactérias, então, qual que é a característica principal delas? Elas são todas unicelulares. Significa que as bactérias, elas são formadas, aliás, por uma única célula, certo. Que pode ter, dependendo da espécie, formatos muito diferentes, certo. Podem ter um formato mais arredondado, formato mais alongado, e, além disso, ainda outros tipos de formas, né. Então, basicamente, bactérias são seres vivos unicelulares, certo. Os fungos. Existem, basicamente, dois tipos de fungos. Um tipo que são os fungos unicelulares, que são as leveduras, certo. Como vocês podem ver aqui. E nós temos os fungos multicelulares, que são formados por mais de uma célula. Esses fungos, eles são conhecidos como mofos ou como bolores. E aí, existem inúmeras espécies que têm características muito diferentes. Nós temos, por exemplo, os bolores, que fazem a deterioração dos alimentos. Nós temos outros fungos que produzem, por exemplo, cogumelos, que alguns deles, inclusive, são comestíveis. E assim por diante, né. Então, fungos, nós temos dois tipos. Nós temos as leveduras, que são unicelulares, onde o representante mais famoso é o fermento biológico, né. Que é formado, então, por essa levedura. E depois, os bolores ou os mofos, tá. Claro que isso aqui, pessoal, são apenas algumas informações gerais. Depois, nas próximas aulas, a gente vai estudar de forma mais aprofundada cada tipo de micro-organismo. Outro tipo, então, são os vírus, né. Então, aqui são fotos microscópicas. Os vírus, então, eles são pequenas partículas biológicas formadas por material genético, DNA ou RNA. E, basicamente, mais proteínas, né. Então, os vírus, eles não são formados por células. É a única exceção, na natureza, que se conhece até hoje, de um ser vivo que não é formado por células, certo. Inclusive, o vírus, ele só tem atividade biológica quando ele infecta uma outra célula. Ele é um parasita intracelular obrigatório, certo. Nós temos um outro grupo de micro-organismos, que são os protozoários. A característica celular deles, que eles também são unicelulares. Existem vários tipos diferentes de protozoários na natureza. E temos outro grupo, que são os parasitas. Mais especificamente, os parasitas multicelulares de animais. Então, os parasitas, eles têm diferentes fases de desenvolvimento. Você tem, por exemplo, os ovos dos parasitas, que são microscópicos, que você não consegue visualizar a olho nu. E você tem parasitas na idade adulta, que, por exemplo, que nem a tênia, que pode ter vários metros de comprimento. E seguindo aqui, então, nós temos ainda um outro grupo, que são as algas unicelulares. Então, as algas, elas têm dois tipos de algas, as unicelulares e as multicelulares. Então, nessas primeiras duas fotos, vocês podem visualizar aqui, que nós temos algas unicelulares, formadas por apenas uma única célula. Mas nós temos também um outro grupo de algas, que nesse caso, elas não são micro-organismos, porque elas têm um tamanho macroscópico, têm um tamanho bastante grande, principalmente algas marinhas, que podem chegar ao tamanho de 60 metros de comprimento. Então, nesse caso, as algas multicelulares não são consideradas micro-organismos. E por que essas algas aqui estão na cor verde? Na verdade, as algas, elas têm o pigmento clorofila. As algas fazem fotossíntese. Isso é uma característica muito importante desses micro-organismos. Então, só relembrando aqui, pessoal, dos tipos de micro-organismos. Bactérias, fungos, vírus, protozoários, parasitas e as algas unicelulares. Esses são os principais tipos de micro-organismos. Nós vamos estudar de forma mais aprofundada fungos e bactérias, que são os dois tipos de micro-organismos que mais se relacionam com alimentos. E falando de forma bem geral, de forma bem resumida, aliás, porque isso é um assunto bastante extenso, Qual a importância dos micro-organismos na natureza? Então, isso é um assunto muito vasto. A gente poderia falar por horas. Qual é a importância dos micro-organismos na natureza? Aí eu apenas coloquei aqui algumas fotos para falar em linhas gerais. E ao longo da disciplina, vocês vão entender a real importância de diferentes tipos de micro-organismos. Vamos começar aqui. Isso aqui é uma foto, então, do espaço do planeta Terra. Como vocês sabem, o ar que a gente respira, ele tem aproximadamente 21% de oxigênio. Então, o oxigênio é um gás essencial para muitos seres vivos, para a maioria, aliás, que vive no planeta. E de onde vem esse oxigênio? Esse oxigênio é produzido durante a fotossíntese. E se sabe hoje que... Acredita-se que de 50% a 90% do oxigênio que existe na atmosfera é produzido por algas marinhas, que são micro-organismos. Então, vejam vocês, só essa informação já dá uma dimensão da grande importância dos micro-organismos. Se a gente pensar na área de alimentos, vocês vão ver aqui o pão. O pão é um alimento fermentado, assim como as bebidas alcoólicas, assim como alguns tipos de queijo, assim como vinagre, chucrute, uma série de produtos, de alimentos que são fabricados. Só existem, aliás, porque existem micro-organismos que fazem processos fermentativos. Sem a existência da levedura que faz a fermentação alcoólica, você não teria o pão como a gente conhece ele. E aí você tem bactérias que fazem processos fermentativos, você tem fungos que fazem processos fermentativos. Os fungos, eles também têm uma grande importância na natureza. Por exemplo, eles são grandes decompositores da matéria orgânica, então a decomposição de folhas, madeira e outra matéria orgânica, ela só acontece porque os fungos, basicamente, fazem essa decomposição. Nesse caso, isso é desejável, mas se vocês olharem essa foto aqui, uma laranja sendo deteriorada por mofos. Então, nesse caso, isso é algo indesejável. Os micro-organismos também trazem alguns problemas, por exemplo, na deterioração de alimentos. Essas duas fotos aqui mostram que algumas espécies de micro-organismos são causadores de doenças, seja para o ser humano, seja para outros seres vivos. Então, a gente está agora, no início de 2020, em plena pandemia de coronavírus, que é uma espécie de vírus, que é um micro-organismo, e está causando problemas bastante severos para nós humanos. Então, muitos tipos de micro-organismos, muitas espécies causam diversos problemas por causarem doenças infecciosas. Aqui tem uma outra foto também mostrando uma perna de uma pessoa sendo deteriorada, literalmente comida, por uma bactéria, que é uma bactéria relativamente rara, que se chama de bactéria comedora de carne. Popularmente se conhece assim, né? Obviamente o nome dela não é esse. E claro que as doenças infecciosas, elas matam muitas pessoas, matam muita gente. Já mataram mais no passado. Hoje nós temos uma série de medicamentos, antibióticos e tudo mais, que permite nós controlarmos esses micro-organismos. Mas então, de forma geral, se a gente analisar, talvez vocês já ouviram falar, pessoal, né? Mas muitas vezes quando se fala em micro-organismos, quando se fala em bactérias, em vírus, em fungos, muita gente associa isso a coisas negativas, como que as bactérias só causassem doenças, como os vírus só trouxessem coisas ruins. Mas isso não é bem assim. Isso depende do contexto, né? Você tem, por exemplo, espécies de bactérias que fazem fermentação lática, que fazem outros tipos de fermentações. Você tem leveduras que fazem fermentação alcoólica. Você pode produzir alimentos usando micro-organismos. Mas, por outro lado, eles também, outras espécies podem causar doenças, seja para nós humanos, seja para outros animais, seja para plantas, né? Então, a importância dos micro-organismos, ela é muito diversa. Os micro-organismos, você tem espécies que são úteis, que são micro-organismos benéficos, a natureza, o ser humano, a própria indústria, né? Na própria área de alimentos. Mas você tem também espécies de micro-organismos que eles são patogênicos. Micro-organismos patogênicos são aqueles que têm a capacidade de causar doenças. Por outro lado, você tem outras espécies de micro-organismos, principalmente fungos e bactérias, que trazem prejuízos econômicos, provocam doenças em plantas, como, por exemplo, soja, trigo, né? Causam deteriorações de alimentos. Só para dar um exemplo para vocês, acredita-se que ao redor de 30% de todas as frutas que são produzidas no mundo são deterioradas por fungos. Então, essa informação mostra, né? A grande importância dos fungos como causadores de perda de qualidade dos alimentos. Tá, pessoal? Então, essa é uma videoaula introdutória, basicamente definindo o que é microbiologia, o que é microbiologia de alimentos, e falando dos principais tipos de micro-organismos, algumas informações gerais. Nas próximas videoaulas, então, elas serão mais específicas de determinados assuntos, e na medida que a gente vai avançando no conteúdo, eu vou aprofundando um pouco mais o assunto. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau.